Música Pessoal, qual a melhor maneira de começar nos PSAs, pelo início o velhinho 1300, não é o início, antigamente ainda houve o 205 GTI mas a gente na escola, o que é que se lembrava, é o XSI, era o carro da moda, era o carro pequenino nada melhor começar pelo velhinho XSI, 8 válvulas, 100 cv, era o que eles anunciavam, 95, 100 mais ou menos por aí que, passados estes anos todos, olhem, olhem o romp o romcozinho atmosfére, o romco destes casos é muito louco é muito louco é muito louco Música 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 Música